Caros alunos, nessa terceira unidade nós vamos falar de perspectivas da gestão ambiental. A gestão ambiental, como comentado na unidade passada, por exemplo, para o setor privado, ela gera, muitas vezes, benefícios de ordem econômica. Então, o que acontece? As possibilidades de utilização de um selo verde, de um selo ambiental, ela dá vantagens competitivas aos produtos que possuem esse selo. Por quê? Os produtos que têm este selo associado, esse selo ambiental associado, é um produto em que, como se tivesse carimbado, esse produto foi obtido por meio de procedimentos que respeitam o meio ambiente. E esse respeitar o meio ambiente é o que nós falamos de desenvolvimento sustentável. É um produto que ele é ambientalmente, o processo de obtenção ele é ambientalmente correto, ele é socialmente justo e economicamente viável. Então, isto é extremamente importante para alguns segmentos. Todavia, há um segundo viés nisso. Como, muitas vezes, o mercado começa a exigir esses selos, por ser caro, esse selo também pode ser uma forma de uma barreira comercial, uma pseudo barreira comercial. Então, veja, no Brasil, praticamente todas as empresas do setor de papel e celulose, ou seja, todas as embalagens feitas no Brasil, praticamente seguem a certificação FSC. Mas essa não é a única certificação. Então, o que acontece? Dependendo das regras impostas pelo FSC, isso pode se tornar um entrave para os produtos de origem florestais brasileiros. Então, isto é uma questão que tem sido muito discutida, em que a certificação da gestão ambiental, por algumas vezes, ela toma procedimentos que tem muito mais uma conotação de uma barreira comercial do que realmente de uma gestão ambiental. E isto é um desafio futuro, porque o objetivo da gestão ambiental é garantir o desenvolvimento sustentável. A partir do momento em que a certificação dessa gestão começa a tornar-se um entrave produtivo, a busca pelo desenvolvimento sustentável será deixada de lado. Então, futuramente, é uma necessidade em que precisa-se buscar alternativas para que esta certificação não se torne uma barreira, para que esta certificação atue no seu objetivo, que é garantir a gestão ambiental e garantir que esta gestão esteja sendo cumprida. Simplesmente isto que é necessário para nós. Vejam, a gestão ambiental, como nós falamos na primeira unidade, ela tem ampla possibilidade, inclusive, como já comentamos, no setor público. Um dos desafios, então, futuros da gestão ambiental é trazer para o setor público uma maior atuação da gestão ambiental. É desenvolver políticas de gestão ambiental dentro dos segmentos do setor público, seja na esfera federal, estadual, municipal. Então, é importante que essas pessoas ligadas a essas atividades comecem a entender e comecem a buscar formas de implementar a gestão ambiental. porque o dever de obtermos o desenvolvimento sustentável é um dever de todos nós. É uma necessidade, não é algo que depende de um único segmento sozinho, precisa da ação de todos, então, não adianta o setor privado ter políticas, ter a gestão ambiental, que o nosso setor público não tem. A sociedade como um todo necessita participar disso. Então, essa é uma necessidade, essa é um desafio futuro, principalmente para o gestor do sistema público. Esse gestor do sistema público, ele deve entender e deve buscar com a sua equipe o desenvolvimento da política e depois da implementação dessa política de modo a ter a gestão ambiental implementada. Então, esse talvez seja o grande desafio futuro em relação à gestão ambiental. Nós acompanhamos pelos noticiários, vários países, por exemplo, se negam, como os Estados Unidos da América, se negam a atuar de forma mais concisa em relação à gestão ambiental. E isso é uma coisa urgente. Essa mudança dos paradigmas em relação ao uso dos recursos, ao uso dos fatores econômicos, ao uso da diversidade econômica da população. Isso é muito importante. Lembrando, o termo desenvolvimento sustentável, ele diz utilizar recursos de forma a geração atual ter acesso à geração futura. E quando pensamos no conceito moderno de desenvolvimento sustentável, nós não estamos falando somente dos recursos ambientais, nós estamos falando de todos os recursos, porque todos os recursos vão levar, de certa forma, à depreciação ou não do meio ambiente. Se há um uso inadequado dos recursos monetários, de certa forma, o meio ambiente vai sofrer, porque terá uma ação maior das pessoas de menos condições financeiras, terá ação muito maior das pessoas com menos esclarecimentos. Então, é necessário que o setor público tome conhecimento e comece a ter ações em relação ao desenvolvimento sustentável e à gestão ambiental. Então, é indicado que leiam os capítulos 3 e 4 do e-book, que vejam as outras atividades indicadas para que possam melhor entender sobre essa temática futura da gestão ambiental. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto